Todo mundo falou pelas suas costas. Pelo menos avisei sobre os dragões. Não, não, fui eu. Você não se lembra? Eu pedi pra dizer pra você que Simas tinha dito que Dino disse pra Parvati que Hagrid queria vê-lo. Simas nunca me disse nada. Então, fui eu o tempo todo. O Simas pisou na bola, Harry. Vai se desculpar. Eu vou deixar você sozinho. Vai a algum lugar? Acha que o Olho Tonto morreu por você? Acha que o George perdeu a orelha por você? Você pode até ser o eleito. Mas isso é muito maior que você. Então acharam o caminhão dele, perto da fronteira do México e ele tinha sumido. Vai ver que ele foi levado, sei lá. Se ele soubesse que você ia estar aqui, voltaria pra casa. Não, eu não contaria. Eu não pedi pra ficar preso ao relógio. Só aconteceu. E acho que ninguém além de mim sabe como é. Novas cargueiras não param de chegar, mas o racionamento continua. Alguma coisa tá errada em Mandalore. Que tal a gente ir aos armazéns do governo pra ver se tá faltando comida mesmo? Tem duas pessoas que mandam em Mandalore. Como a minha tia não quer ajudar, temos que falar com o primeiro ministro. Conheço ele desde que eu era criança. Sempre dizia que era pra eu procurá-lo se estivesse com algum problema. E agora nós estamos com um problemão. Opa! Eu devia ter dito em todo mundo. Quer saber? Eu tenho pena de vocês dois. Dois ridículos. Podiam pelo menos tentar ser criativos pra variar. Vocês vêm fazendo a linha, valentão, desde o primário, Cash. Já encheu. Fala sério. Jogar refresco em mim? Vê se cresce. Eu não acredito que tinha medo de você. Te enxerga, Cash. Nós crescemos. Ir embora. Essa é uma excelente pergunta. É... Sobre isso... Uma das máquinas do tempo pifou e a outra foi roubada... Pelo cara do chapéu coco, o que deve explicar aquele dinossauro. Acharemos aqui. Acho que foi pra sala precisa. Não aparece no mapa, né? Me disse isso ano passado. Isso quer dizer... Nós faremos o que com ela? Essa é a varinha das varinhas. A mais poderosa do mundo. Qual dessas poses vai ficar melhor num cartaz quando eu for famoso? Ainda tem dúvida? Eu passei o verão inteiro batendo em ETs. Tomar conta de mim? Pergunta. Quem salvou a cidade toda do malvadão ontem? Mamãe, papai, a cidade toda nem imagina quem eu sou desde que eu encontrei isso na viagem. E sabe o que ajuda muito nessa situação? Um pouco de ar. Estou aqui dentro há três dias. Não, não sabe não, porque você tem saído. Passamos por isso todas as vezes. Quero meu novo nome. Eu quero meu novo eu. Não consegue achar o Henrique? Você ligou para o futuro líder da humanidade. Posso demorar para dar uma resposta, mas deixe o recado assim mesmo.